Tá buscando um lançamento né, tá no canal certo Eu mesmo, Murilo Azevedo, recomendo o canal Fonte do Banco Oficial Se inscreve aqui no canal Depois você clica em gostei aqui embaixo Depois você ouve as outras músicas, certo? Lacrou? Tamo junto Murilo Azevedo tá ligado, putaria porra Chama as piranha, chama as cachorra, chama as cadela Chama ela, as piranha, as cachorra, as cadela Chama ela, as piranha, as cachorra, as cadela Que eu vou, que eu vou, começo a piranha Sobre ela, a piranha, a cachorra, a cadela Que eu vou, que eu vou, comer sua pereca Aquelas meninas que a cachorra, piranha, sapeca Então pode trazer elas com MM, dá um trato boino, perigosa nela Então cancela, as moças de família acertam que minha meta na favela É só pegar, só pegar, só pegar, só pegar a mina perversa Que eu sou a adestrador de cadela, que eu sou a adestrador de cadela Nós pega, bota na tcheca, depois solta na banguela Nós pega, bota na tcheca, depois solta, solta, solta na banguela Olha quem tá vindo ali, o novinha, a hora é essa É o Carlin da SR, vai sarra, vai sarra, vai sarra, vai sarra Vai sarra, vai sarra, vai sarra, vai sarra, vai sarra Vai sarra, vai sarra, vai sarra, vai sarra, vai sarra É o Carlin da SR, vai sarra em Tudini Olha quem tá vindo ali, o novinha, a hora é essa É o Carlin da SR, vai sarra, vai sarra, vai sarra na sua xerinha Vai sarra, vai sarra, vai sarra na sua xerinha Vai começar a putaria, vai começar a sacanagem Vai começar a pão da xerinha Alô meninas, tudo que é boa hora Bebedo, depois que tu gostou pesado, ninguém mais tá conseguindo dormir Tá barulhando quatro contos da favela É a fonte do funk, porra